Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Marcos Petrin, que tem um canal chamado O Diário de um Autista, né, Marcos? E o Marcos é um autista de alto funcionamento e ele veio contar um pouco pra gente hoje sobre as 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse. Fala aí um oi pra eles, Marcos. Oi, pessoal! Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre as 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse e elas vão ajudar vocês a interagir melhor, a descobrir, né, Maíra, o potencial que há em cada criança autista. Isso que é nosso desejo aqui com esse vídeo. Espero que contribuamos aí pra que vocês, aí onde vocês estão, na comunidade, nas casas, incluam da maneira que mais for acessível pra vocês. É esse o meu sonho. Acredito que também seja desejo da Maíra propagar essa mensagem e acredito que ela seja muito positiva e contribua lá na frente com uma sociedade mais diversa, inclusiva e contribua, quizás, economicamente, também, na parte de conhecimento. Quanto mais pessoas diferentes você tem contato, mais a nossa mente se expande, é com esse mote que nós pensamos esse vídeo, né? Exato. E eu tô muito feliz, muito feliz de você estar aqui na minha clínica, de estar falando pessoalmente com você, porque eu sou uma grande admiradora, uma grande fã do seu trabalho, do seu canal. Eu tinha muita vontade de ter você aqui, porque você é o meu sonho. Você é o reflexo, você é a imagem do que eu vivo pra fazer, que é ajudar as crianças pequenininhas a serem adultos, funcionais, autônomos, verbais, inteligentes, capazes de fazer a diferença no mundo. Então, você é exatamente o modelo de tudo que eu vivo, de tudo que eu sonho e de tudo que eu luto pra desenvolver no Brasil. Então, obrigada por ter vindo mesmo. Eu tô bem feliz de você estar aqui. De nada, esse apoio, essa reciprocidade, ela existe lá no meu canal. Eu me inspiro em muitas coisas que tu propões aqui. Ah, que legal! E da mesma forma que tu tens esse desejo de ampliar o conhecimento sobre o autismo no Brasil, eu também tenho. Que legal! Então, conta pra gente, Marcos. Todo mundo gostaria de saber o que passa dentro da cabeça de uma pessoa com autismo, principalmente se ela não é verbal. Às vezes ela é verbal e não consegue explicar direito sensações e sentimentos. E se ela for não verbal, fica mais difícil ainda. Mas, você consegue falar pra gente? E aí que tá a primeira dificuldade que o autista possui. Né? Essa expressão. As pessoas expressam sentimentos sem nem mesmo pensar muito. Sim. Pense em quantos sentimentos vocês que nos assistem já expressaram no dia de hoje? A Mayra já expressou. É automático, é um processo de sutilezas que se captam por causa... E aí tu vai me ajudar. Por causa de um grupo de neurônios chamado neurônios espelhos. Ah, sim! A diminuição da função desses neurônios é, de cara, uma das maiores dificuldades. Porque o autista não interpreta sutilezas. Exato. Eu já brinco, né, que nas minhas palestras o mais difícil quando eu olho pra uma pessoa são os olhos. Porque eles ficam assim. E eu penso, o que que eles querem tanto dizer com esses olhos? Com essas nuances? Mas é a questão de ler muito. E aí você se distrai? Pra que funcione pra mim. Sei. Isso te distrai? De tentar imaginar o que que os olhos estão expressando te distrai? Isso. Então se fosse o tópico número um, pra gente falar, tópico número um do que todo autista gostaria que você soubesse é? Sutilezas me distrai, não só os olhos, mas gestos de linguagem corporal, praticamente automáticos pra maioria das pessoas, me distrai e acabam gerando uma sobrecarga emocional muito grande. E o tópico número dois, atrelado já a isso, seria as emoções em si. É difícil pra um autista entender o que é um sentimento de dor, de culpa, de paixão. O que acarreta em perguntas que os adultos autistas sempre têm, né? Sempre têm que responder, aliás. Tu vais casar? Tu se apaixonas? Tu sentes do mesmo jeito que eu sinto? E é difícil, sem a sutileza, tu interpretares uma emoção. É. Me dá um exemplo. Você já sentiu culpa alguma vez na vida? Já, e foi por uma coisa que seria estapafúrdia, né? Que seria muito distante do sentimento de culpa mesmo. Eu senti culpa por, por exemplo, ter brincado de pega-pega com um amigo meu. Ah, é? Eles ficaram me incentivando pra que brincasse, mas como eu tenho uma questão do toque muito grande, e já já nós vamos falar sobre ela, aqui nas coisas que todo autista gostaria que você soubesse, eu toquei assim no meu amigo, e quando eu toquei eu senti, opa, não devia ter feito isso, por entender que ele também tinha essa questão do toque. Mas pra pessoa neurotípica, o toque é bem tranquilo e suave, né? A questão do toque muito denso só acontece nos autistas. E em parte deles, porque a outra parte são os hipossensíveis, né? É, que gostam do toque. Precisam de muito toque pra estar engajados. Exato. E o tópico número 3? O tópico número 3, eu separei ordens complexas, são difíceis de entender. Daí eu fico assim de... O que que é isso? Coisa por coisa, de novo, primeiro arruma tua cama, aí vou lá e arrumo minha cama. Depois, se vista. Eu vou lá e me visto. Depois, nós vamos pra festa que é em tal lugar, tal hora, uma coisa de cada vez. E o que que é isso que você fez assim? Porque parece que dá vontade de... Não fala tanto, as informações vêm acumuladas e alguns ramos da ciência pesquisam. E aí tu me dizes, se tu já encontraste algo assim nas tuas pesquisas, que quanto mais informação tu pões pra um autista processar, mais embaralhada se torna aquela mesma informação. Sim, porque a pessoa com autismo tem um déficit, tem uma latência numa área do cérebro que é responsável pela atenção dividida. Que é justamente fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente não faz duas coisas ao mesmo tempo, a gente faz uma só. Só que um cérebro típico migra a atenção entre um estímulo e outro em microsegundos. Então eu consigo falar com você e atentar pra sua mãe que tá ali do lado, atentar pra você que tá mexendo agora no tablet e voltar pra minha linha de raciocínio. A pessoa com autismo demora de três a seis segundos pra chegar a atenção em outro lugar e voltar. Então quando fala muita coisa ao mesmo tempo, muitos estímulos ao mesmo tempo, faz uma sobrecarga na área de atenção. Perturba mesmo. E aí perturba mesmo, é uma sensação quase física, né? Por isso que eu fiz esse gesto e tu tinhas me perguntado, né? Outra coisa que eu separei é, não entendo gestos. As pessoas, principalmente na escola, eu perguntava as minhas notas pros professores e eles diziam assim, Tá, eu te pergunto a minha nota e tu faz assim com a mão? Qual que é a lógica? O que que significa? Na verdade ele tava mostrando o número, né? Cinco. Ah, tá. E fazia um rosto triste assim. Não deu, deu cinco, Marcos. E aí eu combinei com eles que em vez de ficar mostrando gestos, fala. Tá. Fala e o que nos leva a outro ponto, né? Concritude sempre. Quando as pessoas se tornam adolescentes, eu sinto que há uma dificuldade maior com isso, porque as metáforas vão dominando o teu dia a dia, na forma de gírias, códigos, maneirismos de estado pra estado, enfim, né? Mas eu senti muito isso. Quando as pessoas, por exemplo, diziam, nossa, que gata. Mas como? Gatos? Aqui chama carrocinha. Hoje nós rimos. Mas na época era o Marcos o menino que não entendia nada. E era desesperador, né? É, e eu acabava ficando à parte de algumas discussões mais em metáfora. Parece que os meus amigos, vez e outra, falavam em códigos. É, porque a gente não percebe, mas a gente usa muito mais metáfora do que a gente imagina. A gente usa muito mais expressões desse tipo do que a gente imagina numa conversa. Isso, e aí são, pra pessoas neurotípicas, atalhos, e pra autista são descaminhos, né? É. O que funciona pra ti, pra denotar alguma outra palavra, por exemplo, é forte como um touro. O autista não vai conseguir comparar a força bruta a um touro. Entendo. Né? E isso aconteceu de melhorar quando eu comecei a ler. ler e ler e ler e ler no dicionário, principalmente, e melhorou na escola também. Então, é como se você tivesse aprendido uma outra língua. Exatamente. Eu tive que começar um biabá pra entender que quando as pessoas dizem, ah, que gata, na verdade não tá falando do animal, gato. É uma expressão. Então, eu fui lá na parte de expressões, meu pai me ajudou com isso também, que ele usa uns ditos populares, assim, de vez em quando. E aí eu dizia, pai, o que quer dizer isso? Ele ia lá, quebrava o dito e dizia, olha, é assim, ó, vamos analisar comigo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Filho, já viu um ferreiro ter espeto de pau, se ele é ferreiro? Entendi. Aí, ele acabava sendo, por um momento, tendo a minha mentalidade com linguagem, e eu acabava adquirindo a dele. Então, nessa troca, eu também consegui superar os obstáculos. Que bom que você conseguia perguntar pra ele o que ele quis dizer. Então, acho que uma dica importante é perguntem. Isso. Não tenham vergonha. Eu acho que é seguro, Mair, a partir do ambiente da casa. Também tomar cuidado com isso. Mas, quando escapar, perguntar. Isso. Quando alguém da casa esquecer e acabar falando uma expressão, a pessoa com autismo deve perguntar, pedir explicação. É, e existe também, que eu separei lá no vídeo, a linguagem, né? Que pra alguns autistas é limitada, no meu caso é eloquente, bastante eloquente, né? Acabava acontecendo isso, que a gente até falava em off, né? Que as pessoas diziam, e aí, véio, eu disse. Não é véio, é idoso. E as pessoas acabavam debandando, né? É uma característica pras pessoas entenderem que realmente isso existe. E pra autistas não verbais é pior. Porque a linguagem, ela vai se adquirindo de uma maneira mais limitada. E não é por birra do autista, é uma incapacidade naquele momento. É. Né? É. Pessoal, nós nos empolgamos muito aqui, foi muito legal esse papo. E eu queria que o Marcos explicasse bem detalhadamente, porque é a prova viva, né? Ele é a prova concreta de todas as informações que eu tento passar pra vocês aqui no canal. Então, nós vamos ter que dividir esse vídeo em duas partes. Atenção que na próxima semana vai sair... Atenção que o próximo vídeo é o complemento desse com os outros tópicos que todo autista gostaria que você soubesse. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Vejo vocês na parte 2 dessa conversa. Isso. Tchau. Tchau. Tchau.